Ah, mas quem vai lá realmente sabe do que a gente tá falando. Se você não foi ainda, não sabe o que tá perdendo. É bom demais. Agora estamos chegando pertinho aqui do Marcelo Nagata, que falando em coisas boas demais... Tudo bom, querido? Tudo bom. Essa massa é fantástica, hein? Muito boa. Você vai experimentar. Eu vou, eu não tenho dúvida. Aliás, eu não vou experimentar uma só. Eu vou experimentar várias versões dessa massa, né? Não, ficou show de bola. Porque o nome dela é o quê? Versatilidade. Versatilidade. Dá pra fazer salgados, doce, dá pra assar, dá pra fritar. Tudo. A gente conseguiu fazer uma quiche, que maravilha. Hoje aqui você vai ensinar a fazer a massa, e logo de cara você já vai ensinar umas três, quatro recheios diferentes, né? É, nós vamos fazer aqui algumas folgaças, né? Que eu fiz quase todos assados. Ela é isso, todos assados, né? Aham. E vou fazer os fritos agora. Ah, dá pra fazer fritos também. É, vamos fazer fritos agora. Então, ó, vou passar os ingredientes aqui da massa, tá? E aí, dependendo do que você for fazer, você pode dar a dica... Aí eu vou dando a dica, isso, colocando os recheios também. Então vamos lá. Pra fazer essa massa versátil, que eu acho que esse é o nome que a gente pode dar pra ela, você vai usar 400 gramas de leite em pó. Olha aí que diferente, já começou diferente. 400 ml de água. 100 gramas de fermento fresco. 1 xícara de chá de açúcar. Sal a gosto. 1 xícara de chá de óleo. E a farinha de trigo, pra dar liga. Então, sabendo o ponto certo da massa, a gente não consegue falar a quantidade, né? Não, não. Mas em torno de... É, em torno, mais ou menos, aí não chega a dar 1 kg. Não dá 1 kg. A receita aí, mais ou menos, dependendo do leite, né? Em pó, né? Tem várias marcas e tem diferença, né? Pode ter necessidade de mais ou menos varia. Pode ter misturas, entendeu? Então, depende muito da intensidade do leite em pó. Tá bom. Vamos lá? Ok, vamos lá. Como é que a gente começa? A gente sempre começa pelo fermento, né? Fermento... Eu gosto sempre de começar com o foiezinho, pra desmanchar aqui e fazer a misturinha. Tá. Vamos lá. No fermento, você já coloca o açúcar? Isso, a gente coloca o óleo. Hum. Tá? O óleo. Açúcar. Vou ajudando você, se quiser, tá? Isso, lá. Sal. O sal. É só a gosto. O sal, na verdade, vai dar um realce no sabor da massa, né? Tá. Mas o sal, eu coloco, mesmo se eu estiver fazendo a massa doce, tem que colocar esse sal. Tem que colocar. Tá. Tem que colocar. O sal ajuda a realçar o sabor. Tá bom. Tá? Bom, então vamos lá. Aqui, a água. Deixa eu ver como é fácil. Coloca tudo de uma vez. Coloca tudo de uma vez. Nossa. Né? Aqui, a gente só mexe um pouquinho pra dissolver um pouco o fermento. Hum. Né? E, em seguida, já pode colocar... Ah, vem com leite em pó. Com leite em pó. Tudo de uma vez também? Tudo de uma vez também. Tá. Tá. Aí, aqui, vai começar aqui a fazer um cremezinho. E não precisa de batedeira, nada disso? Não, não precisa não. Direto no fuê. Ô, cheiro bom com essa massa. Você vê que cheiroso? Leite em pó é bom demais, né? Dá vontade de comer de colherada. Dá um cheiro de leite condensado, não é isso? É, tem uma baunilha de fundo assim. E você sabe que essa massa, dependendo do recheio que a gente faz ali, o sabor, principalmente as receitas doces, né? Dá um sabor de leite condensado. Ai, que delícia! Fica muito bom. Imagina que o pessoal aí em casa, aqui, ó, nessa mistura aqui, eu vou dar uma dica pro pessoal lá em casa, se quiser colocar aqui, nessa mistura agora, coco, pedaços de chocolate, tá? Passas, fruta cristalizada, antes de começar a farinha, nozes também. É nesse momento. E pode também fazer um pão de nozes com essa mistura aqui. Nossa, que legal! Você vai colocando pra mim? Claro. Ó, farinha. Vamos lá. Vai colocando de colherada? Isso, vamos lá. Colocando. E você vai mexendo? Vou mexendo aqui. E é bacana colocar o fermento aos poucos, pra fazer essa mistura aí, né? A farinha aos poucos. Isso, isso. Tá. Vai lá, vamos lá. E é legal ter alguém mexendo em colher. Isso, legal. Porque assim você não vai empelotando. Isso mesmo. Crençada que tá lá em casa, a mamãe vai fazer essa massa agora, ajuda a mamãe aí. Ah, eles adoram mexer. Você não pode ter uma colher, um colher na mão, que eles querem pegar da sua mão pra fazer também. Deixa eu mexer, mamãe! Legal. E vai. Vai mexendo. Vai. Pode colocar. Você viu como ela vai ficando cremosa, essa massa? É, ela já vai mudando a consistência, ao mesmo tempo vai... Ela é uma massa realmente muito fina, né? Olha aí. Bonita a massa, né? Isso. E o sabor do leite em pó não interfere em nada quando eu vou usar ela na massa salgada? Não, não. Pelo contrário. Realça. Realça mais ainda o sabor. Que delícia, Marcelo. Tomando. Vai lá. E qual é o momento que a gente sabe que vai precisar parar de colocar a farinha? Ó, nós vamos começar a chegar agora. Vai colocando. Pode? É. A gente não sabe, né? Ficou com medo de botar farinha demais. Deixa a amassadura e me amarrar. Vai ir colocando. Ó. Aqui. Bom. Você tá vendo aqui? Tá. Ela tá começando a soltar as laterais. Tá dando... Ah, tá dando pra ver. Tá vendo? Tá. Quando começa a soltar do lado... Começando a soltar, eu paro com o fuê. Ah. Né? Olha como ela fica cremosa. Nossa, que massa bonita, gente! Bom. Aqui, a gente pega uma colher agora, coloca mais farinha, tá? E aí vai soltando ela. Tá. Ó. Agora pode entrar com a colher. Isso. Entra com a colher. Pra tirar ela do gol. Isso, ó. E rende bastante, né? Rende muito. E ela demora um pouquinho pra crescer, essa massa? Devido ao leite. Por causa da gordura, né? E aqui, nós vamos trabalhar ela agora. Bora trabalhar na pedra agora, tá? Tirando bem. Isso. Vamos lá. Nossa, dá um montão, né? Vamos supor que eu vá fazer aquelas quiches ali. Quantas vão render essa quantidade de massa? Essa daqui, essa receita, acho que dá pra fazer umas 15, viu? 15 quiches, aquela? As 15. É bem fininha a massa. Nossa, gente, pra fazer uma só, você pode reduzir bem, então, essa quantidade sujeita aqui, né? Pode reduzir. Olha! Que ela vai... Na verdade, ela é uma massa fininha, né? Você tem que abrir ela. Olha só. Nossa, que massa gostosa! Imagina a hora de mexer, a criançada toda louca. Ai, deixa eu apertar também! E aqui, você vai trabalhando. Ó, farinha. Você só vai parar de colocar a farinha na hora que ela começar a desgrudar da mão. Sempre trazendo. É, sempre trazendo. E fora pra dentro. Ó. Laterais também. Isso. Olha lá, ó. Começando a soltar da mão. Precisa trabalhar muito ela? Não, não. Não, não é uma massa que gosta de apanhar? Essa massa aqui, ela já vai... No momento que a gente já tá misturando ela, ela já vai trabalhando assim mesmo. Tá mexendo, não tá? O fermento, ele tá dissolvendo ali, ao mesmo tempo você já tá trabalhando ela. Tá. E aqui, é isso aqui, ó. Ó. Gente, que massa gostosa. Começou a soltar. Nossa, ele rende 15 quiches como aquela, daquele tamanho que a gente tá vendo ali. Eu imagino quantos vai render, por exemplo, dessas tortinhas menores que você fez. Nossa, bastante coisa. Por quê? O que que acontece? Essas daqui, quer dizer, essa massa aqui, ela vai ter que descansar, né? Uma bolinha dessa, você vai fazer uma daquele. Peraí, deixa eu pegar? Tô com a mão na passagem, já lavei a mão. Só pra vocês terem uma ideia da equivalência, que eu achei isso fantástico. Olha o tamanho da bolinha, da massa, que é o que você precisa pra fazer uma dessa aqui, ó. Ó. Tá? Então ela vai ficar grande. Ela vai crescer bastante ainda, né? Isso. E rende muito. Então imagina tudo isso de massa. Nossa, eu não consigo nem ter ideia do cálculo, Marcelo. Deixar aqui, que nós vamos começar a trabalhar com essa mesmo, que é pra fritura. Nossa, ela é gostosa. Quem for fazer fritura com essa massa, já trabalhou ela aqui, já pode começar a fritar. Não precisa nem esperar descansar? Não está. Agora, se for fazer os assados, tem que descansar pelo menos aí uma horinha. Uma hora. É, mais ou menos uma hora. Isso, um paninho em cima. Nossa, que massa gostosa de apertar, gente. Adorei. E se eu for fazer pãezinhos assim, é só separar, fazer a bolinha, pra não deixar descansar? Isso aqui, ó. Quer ver? Vou ensinar pra fazer uns pãezinhos daquele. Como esse aqui, que a gente abriu no começo do programa. Você pode fazer eles aqui, ó. Vou fazer as bolinhas. Tudo começa pela bolinha. Tá. Mas agora é o momento de separar, então, antes de descansar. É, agora nós vamos fazer agora a fritura. Tá. Como eu estou dizendo, se a gente for fazer o pãozinho, seria esse o momento de separar as bolinhas pra deixar crescer? Isso, separa as bolinhas e deixa crescer, ó. Do jeito que você fez aqui, né, você começa a fazer as bolinhas, né, coloca um paninho em cima, ó. Vai boleando. Isso, vai boleando, né. E já separa. Já separa. Esse seria o pãozinho. Esse seria o pãozinho. Aquele bonitinho que tá ali, ó. Isso mesmo. Naquela bailarina ali, ó. E ele cresce, assim, depois de uma hora ele cresce bem mesmo. É, né. Tá. A massa, ela descansa. Faz uma boa quantidade de fermento, né. Vai bastante. Ó. E aqui, é, o pessoal lá em casa, você lembra daquele pão sovado? Sim. Aquele que a gente para na estrada pra comprar? Isso. Maravilhoso? Isso. Ó aqui, ó. Pode falar o nome do lugar, né? Pega, une elas assim. Coloca numa assadeira. Pão sovado com essa massa. E põe pra crescer. Ah, não acredito. Na hora que crescer, pincela, né, e manda pro forno. E forno. E forno, 200 graus, mais ou menos. O mesmo processo das bolinhas que você trabalhou? Os mesmos processos. Deixa que crescer. É, só vai unir elas, né, e deixar crescer. Tá. Então, na hora que assar, ele vai unir todo e vai ficar um pão. Como é que faz pra fritar? Vamos, vamos começar. Qual recheio que você quer? Ah, isso é palmito? É palmito com frango. Ai, que delícia, eu amo. Mas pode ser o de beijinho. Vamos lá, de beijinho? Vamos lá. E é recheada, ela é frita e recheada? Frita e recheada. Gente, ele não deixa por menos, né? E eu achando que ia ser só aquelas coisinhas fritinhas pra usar de aperitivo. Ela é um... Você vai ver que delícia que vai ficar. A massa. Esse é o beijinho comum que a gente faz? É o beijinho comum. Tá. Nossa, bastante recheio, né? Bastante recheio. Uma colher de sopa. Você sabe que... Como que fecha? Tipo pastelzinho? Aqui é um pastelzinho. Almei um cortador aqui provisório. Que legal. O pessoal aí em casa pode usar também. O improviso é sempre uma ótima, né? Vamos ir colocando no óleo aqui. Pegou uma tacinha de plástico, claro. Vamos aumentar um pouquinho. Seis. Também massa. Tem que ser no óleo quente pra fritar? Tem que ser no... Mais ou menos. Não tão quente, tá? E até bom que aí vai... Ela ao mesmo tempo vai cozinhando, né? Mas o recheio estando pronto, a gente só tem que se preocupar com a massa mesmo. Só com a massa. Tá. Vamos lá. Então vira um pastelzinho. Um pastelzinho. É uma fogacinha. Tá. Né? Nossa, como eu gostei da... Agora vamos fazer... Ai, pode fazer desse? Bom, vamos lá, de frango. Vou dar pra comer esse aqui, ó. Vamos lá. Frango com palmito. Bom demais, né? Bom. Então eu vou fazer melhor. Ai, depois pode fazer um goiabada com queijo também. Então eu vou fazer melhor. Eu vou colocar um pouco de requeijão aqui, cremoso. Nada está tão bom que não possa melhorar, né, Marcela? Vamos colocar aqui. Nossa, ele é generoso. No recheio, né? Espetáculo. Maravilha. Ó, está começando. Tá. Está dando um aviso aqui. Vamos lá. E aí é o tempo da gente... Isso. Ver que ela está douradinha já é suficiente? É, ela começou a dourar, tá? Já é o suficiente. Tem que virar de lado, né? Isso, virar de lado. Tá. Agora sim. Está começando... Começando a fritar. Deixa eu ver mais um. Vamos deixar só ficar aqui pra gente não se perder. Tá. Esse é o de beijinho e esse é o de frango. Tá bom. Vamos lá? Vamos fazer calabresa? Vamos. Bora. Calabresa. Trouxe recheio pra chuchu, né? Que delícia. Vamos fazer um festival de fogaça aqui hoje. Aqui. Então, pra fritar, recapitulando, se você pegou a receita e já tinha começado, essa dica é muito legal. Isso. A mesma massa você pode fritar e pode assar. Pode assar. Pode fazer doce, pode fazer salgado. É fácil de fazer muito. Se você perdeu os ingredientes, corre pro site, depois do Mulheres, pro Face, o pessoal coloca lá as receitas. Isso. Tem também os vídeos pra você acompanhar, tá bom? Mas a dica é a seguinte. Pra fritar, você não precisa deixar a massa crescer. Terminou de trabalhar. Terminou de trabalhar, já pode começar a trabalhar. Já pode modelar. É, já pode modelar do jeito que tá aqui. Tá. Né? E começar a fazer os pastéisinhos e começar a fritar. Pra assar, precisa. Pra assar, precisa. Tá. Uma hora, mais ou menos. Uma hora. A pessoa já vai ver que ela vai começar a crescer muito rápido. Olha aí que bonitinha. Olha. Já tá adorando. E o bacana é que essa massa, você vê, que ela começa a dar umas bolinhas, igual pastel mesmo. É, olha lá. Olha lá. Ó, agora que a hora tá mais quentinha, tá indo mais rápido. Isso. Aí. Ó. Então, esse é o beijinho. Esse é o beijinho. Esse é o de frango. E esse é o calabresa. É isso. Vamos lá. Não se perder. Nossa, que delícia. Tia, tá preparada, né, tia? Eu tô vendo. Ah, eu tô vendo você se preparar aí. De olho no regata. De olho no regata. Vamos fazer a Romeu e Julieta? Vamos. Fazer o invés da pra Cátia. Ela adora a Romeu e Julieta? Ah, nossa, ela adora. É das minhas também. Adoro. Ó, combinação boa essa. Dourou do outro lado também, já tá pronto? Isso. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Até eu não errar. Ó. Pode deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Pode. Vamos lá. Nossa, que beleza, hein? Um pouquinho de queijo. Olha. Tendo rápido agora. O que queijo você coloca? Eu coloquei mussarela aqui, né? Como a goiabada é bem doce, né? Ela vai roubar um pouco o pouco do sal da mussarela. Tá bom assim? Isso. Douradinho? Douradinho. Então esse é o de beijinho. Beijinho. Bom, esse aqui então é o Romeu e Julieta. Esse que a gente colocou do lado é o de frango. O de frango. Pode colocar no outro prato, assim a gente separa o salgado do doce, né? Melhor. Esse é o de frango. Esse é o de calabresa. De calabresa. Tá pronto. E fácil de fazer, né? Também a modelagem aí. Olha aqui, você abre muito fácil. Você quer experimentar aqui? Eu quero. Vamos lá. Posso fazer? Olha aqui. Deixa eu lavar a mão de novo que eu fui dar picadinho ali. Vamos lá. Então é só abrir, rechear e fechar com o copinho. É só abrir e fechar. E eu vi que você depois dá uma apertadinha pra não... Isso. A gente dá uma olhadinha, vê se não tá aberto, né? Tá. Isso. Você vê como ela é facinho de abrir? É fácil. Passa um pouquinho de farinha. Isso. Que gostosa. E que tamanho que você deixa, assim? O tamanho de um pratinho de sobremesa, um pouco menos? Mais ou menos isso. É? Essa aí já é a espessura boa. Tá. Você quer montar um? Quer. Não monta mais um de frango. Pode ser. Esse daqui é o da tia. Tia, eu tô fazendo um pra você aqui, hein? Quero com requeijão extra. É. Pode ser? Vai lá. Você gosta de requeijão, tia? Gosto. Colocando um requeijão extra pra você aqui, tá? Obrigada. E esse chocolate que tá aqui atrás? Isso aí é surpresa. Ai, tem surpresa ainda, tia. Presta atenção, hein? Aqui, ó. Olha lá. Legal. Aí faz o cortinho, com o nosso cortador improvisado. Ai, eu adorei essa ideia. Fez aqui, ó. Pronto. Ah, que bonitinho. Gente, é fácil de fazer mesmo, hein? Muito fácil, ó. Dá só uma apertadinha extra que eu não abri lá na hora do óleo. Olha aí, tá vendo? Perfeito. Tá bom? Assim mesmo? Isso mesmo. Gente, que massa gostosa pra trabalhar. Muito fácil. É só mandar pro óleo e pronto. Olha lá. Adorei. Dá pra fazer em outros formatos, se você quiser também, quadradinho, pastelzinho, enfim. Pode fazer. E aquele ali, eu vou ensinar pro pessoal em casa, eles devem estar olhando, nossa, mas como será que monta aqueles, né? É. Esse que tá parecendo uma estrelinha. Sim, esse, beliscadinho na lateral. Isso, eu vou ensinar agora. Deixa eu virar esse aqui, que ele tá dourando rápido agora. É. Pra não queimar. Vai, amiguinho. Aqui, ó. Use esse aqui. É, é mais fácil. Isso. Agora é só dourar do outro lado e pronto. Chocolate. Como é moreninho o seu, viu, tia? Já volou bem. Tá bom? O tempo que eu lavar a mão, voltei e ele já dourou. Bom, e aí. O pessoal lá em casa, lá, quer saber? Esse é salgado, né? Qual que era o salgado de hoje? Eu já não lembro mais, Marcelo. Bom, o salgado é de cá. É esse? Isso. Tá. Pronto, ó. Esse foi o que eu fiz. Ih, que bom. Ficou moreninho. O que você ia falar, Marcelo? Aqui, ó. O pessoal em casa, vou ensinar como que faz aquele ali. Ó. Começa sempre assim. Coloca o recheio no centro, né? Ah, é aquele ali agora, tá, gente? Aquele que parece uma tortinha. E é fácil. Você vai fazer isso, ó. Aqui, pega nas laterais. E faz assim, ó. Aperta. Beliscou. Faz um biquinho, um belisco, né? Na outra lateral também um belisco, aperta. E assim, ó. E vai fechando. Esse último que você fez era doce ou salgado? É... De chocolate. De chocolate. Doce. Ó, doce aqui. Ó. Ó, que legal. Gente, que legal. E é fácil. E do jeito que tá aqui, coloca na forma e manda pro forno. Mas tem que esperar crescer. É. Primeiro tem que esperar crescer a massa, tá? Ah, então eu vou modelar depois que ela cresceu. Isso. Eu não vou modelar, esperar ela crescer e levar pro forno. Eu só tô ensinando aqui como que é feita a montagem, tá? A montagem é assim, muito fácil. Olha aqui, ó. Que gostosinho de fazer. Olha lá. E aqui a gente coloca na forma. Então terminou a massa, espera ela crescer, depois modela. Isso mesmo. Aí depois que modelou, pode mandar pro forno na hora? Manda pro forno na hora. Quanto tempo é essa daí? Olha, essa massa aqui fica em torno, mais ou menos aí, de uns 20 minutos no forno de casa, que nunca chega a 200 graus, né? Chega até 180. Tá. Uns 20 minutos, o máximo estourando 22 minutos. Ah, é? É muito sensível. Isso independe do recheio? Qualquer recheio? Depende do recheio, por exemplo. Esse pão de frios, eu abri ele fininho e enrolei. Tá. Então assim, então ele vai demorar um pouco mais tempo. Por quê? Porque a massa tá envolvida ao meio do recheio. Então você tem que esperar ele crescer, né? No forno mais ou menos. Tá dentro também. Isso. Forno mais ou menos em torno de 150 graus. Tá. Todos os recheios que é envolvido com massa, né? Então ele você tem que esperar um pouco mais de tempo. Tá. Tá? Então esse daqui demorou mais ou menos aí em torno mais ou menos de 25 minutos, mas o forno tava em torno de 150, 180 graus. Esse aqui que você fez é doce? É, esse é o de beijinho. Ah, esse é de beijinho. É o de beijinho. Inclusive, Rê, tá aqui já, ó. Ai, tem um no forno saindo pra gente agora. Tia, a gente vai ficar pelo menos uma meia hora sentada nessa mesa hoje. Porque a gente pode entrar aqui, meu amor, dá uma olhada. Esse aqui a gente acabou de fazer agora. A gente acabou de fritar. Ah, esse aqui já é com chocolate, que é a sua empresa? É esse aqui que eu fiz pra você, ó. Ah, esse é o de frango. Muito bom. E tem aqui no forno mais um monte pra gente experimentar a massa frita e assada. Um corpão. Gente, olha o tamanho do prato. Olha, você viu, Eliane? Meu Deus. Ai, você não tinha me chamado Eliane ainda hoje. Eu tava sentindo falta. Não, chamou. Não, chamou. Tá bom, Eliane? Eu tô, amor. Você é só maniquinho, né, regata? Olha, mas... Eu virei Renata. Ah, regata. Regata, é regata. Olha, que graça. Nossa, gente, tá difícil saber por qual começar, né? Não é verdade. Olha, o mais bonito. Mas por que o meu prato tem tanto a mais que o seu, assim? É que, na verdade, a gente vai dividir, então. Ah, bom. Eu falo, nossa, gente, eu tô com cara de sumiada hoje, né? Porque olha aqui o tamanho do meu prato. Eu tô com quatro. Eu não sei nem por qual começar, falar a verdade. Vamos. Será que esse é doce ou é salgado? Deixa eu cortar aqui, ó. Oi, vamos. Só pra você em casa ter uma ideia do como essa massa... Ai, gente, como ela é macia. Esse com chocolate. Esse com chocolate. Ai, gente, presta atenção nisso. Ai, Romeu e Julieta. Nossa, senhor. Vamos trocar um pedaço de chocolate pra você e você me dá um pedaço do Romeu e Julieta. Eu dou bem. Eu não quero dispensar. Olha o Romeu e Julieta aqui, ó. Olha esse. Ai, que espetáculo. Parabéns, regata. Olha, você é um grande cozinheiro. Que lindo. É um pão, né? Nossa, Marcelo, que massa boa. Esse é frito? É frito. Não parece. Não parece. Não parece. Fica sequinha a massa, né? Justamente. Fininha e sequinha. Fina e sequinha, né? Muito boa. Nossa. Espetacular. Ótimo. Gente, que massa boa. E ela fica crocantinha por fora e macia por dentro. Então eu vou provar agora, porque eu não experimentei ainda. Ai, meu querido. Mentira. Cuidado. Tadinho, tô passando. Tá me dando água na boca também. Eu vou comer. Pega esse, vem. Pera aí, vamos dividir. Pera aí. Vê se esse daí é doce. Olha. Esse aqui. Ah, é o de beijinho. Não. Beijinho hoje não, Tadinho. Ah, eu achei que ia dar beijinho. Pera aí, que eu vou repartir com você também. Pera aí. Ah, a Eliane repartiu aqui, bem. É. Obrigado. Olha. Olha. Boa. Só difícil eleger qual tá melhor, hein? Olha. Vamos lá, beijinho. Vamos lá, beijinho. Muito boa. Como é que a gente começou nos dois? O modo de preparo também é fácil, né? Muito prático, né? É prático, né? Muito prático. Olha essa, ó. Vou quebrar mais uma aqui pro pessoal em casa ver. Não, e ela bomba de recheio ainda, né? Ó, ó. Aqui, ó. Essa é a de frango. Nossa. Nossa, que lindo. Um palmito. Olha. E requeijão. Olha isso. Presta atenção. Acho que o pessoal em casa consegue ter uma ideia. Na forma como a gente quebra a massa, dá pra perceber que ela é macia. Ela é macia. E que ao mesmo tempo ela tem essa crocância da fritura em volta. Gente, tá espetacular. E conforme a gente come, dá pra desnotar também como tá gostoso, né? A gente faz umas carnes, né? Assim, um... Um... Só geme. Que é ótimo. Então a gente tá comendo, né? Gêmea arrepia. Gêmea arrepia. Que gostoso. Tá até um arrepio. De tão gostoso, viu, regata? Você tá de parabéns, viu? Muito bom. Como é que é, tia? Gêmea arrepia? É, gêmea arrepia. E seu olhinho puxado é de Jundiaí mesmo? É. É. Você tem descendência... Minha mãe é italiana. Nossa, esse é de frango. Minha mãe é italiana. Como assim? Mas meu pai é japonês, tia. Quem tem descendência italiana? Como é que o meu filho tem o seu olhinho puxado? Meu pai é japonês. Ah, é? Não é que mistura boa, né? Mistura boa. Deu certo, né? Deu certo. Aí vou provar mais aqui, regata aqui. Olha, eu tô louca com esses pastelzinhos, viu? Essa resposta foi surpreendente, né, tia? É. Parecia eu respondendo. Ela queria saber. É pegadinha, Catia. Parecia eu respondendo. É pegadinha, Catia, agora. Eu não queria saber se era sensei. É. Vissei, meu italiano. Esse é o que, querido? Esse é frango com palmeita. Eu vou cortar esse aqui, ó. Nossa, olha que delícia. Tá delicioso. Esse de frango também tá demais. E ó, o detalhe aqui da massa, né? Você vê que a massa, ela fica, né? Ela fica bem perfeita. Fica perfeita. Nossa, olha, Marcelo, nunca vou esquecer. E esse é o assado, hein? Aquela massa de queijo. Desculpa. Imagina, desculpa eu. Esse aqui é o assado, ó. Aquela massa de queijo que o Marcelo trouxe em janeiro aqui. Nossa. Eu nunca vou esquecer aquela massa. Aquela massa. Pensa numa coisa gostosa. A massa tinha queijo na própria massa e depois a gente fritou aquilo tudo. Maravilhosa. Você lembra? Eu lembro. Nossa, tava divino. Nossa, ficou muito boa aquela massa. Você viu? É verdade. A consistência de assado, frito é totalmente diferente. E o sucesso da massa de canjica? Nossa Senhora, essa massa de canjica deu o que falar. Eu tava nesse dia também. Ah, foi. Foi naquele dia que nós riu com uma burra. Foi que você se lambuzou inteira. Nós riu bastante. Você tem que comer, tia? Ai, tô com ciúminho agora que eu queria ter comido também, não tava aqui. Mas olha... Mas pelo que ele falou... Não, foi tal a ótima. Mas olha, seja frito, seja assado, seja cru, tudo gostoso. Eu lembrei de uma propaganda agora, gente, que você falou. Seja frito, seja assado, seja cru. Tá gostoso, viu, regata? Eu não lembro de uma música de um frigorífico que tinha, não, Murum? Ah, lembro, 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 sei. Eu não lembro agora. Não era frigorífico, era peixaria. Era recrame, era recrame de publicidade. Nossa, tico, pra gente... Era um dia, eu não lembro. Será que passava só no interior? Era. Acho que era só no interior, então. Não, não, passava. Chegou passar em rede nacional, será? Passava, passava, passava. Eu não me lembro. Não, tia, não sei. A gente não pode falar. Era o clore, eu lembro da marca, mas não pode falar. Olha, eu amei a massa assada. Eu também. Mas a frita realmente, né? Fritou, dá certo, né? Não, fritou, dá certo. Fritar é um problema, fritou, dá certo. Mas, olha, essa massa realmente é espetacular, gente. Nossa, parabéns, viu? Pode fazer do jeito que você quiser, com o recheio que você quiser. Imagina com abobrinha, com berinjela. Então, a quicha de abobrinha italiana. Quer experimentar? Não, eu não vou fazer. Eu vou colocar. É que tem tanta coisa aqui no prato, já vou comer mais um pedaço do frango, que tá demais. Vamos lá. E para os pessoal saborear essas delícias, tem lá na sua... Tem, amanhã já tem. Quando você corta, conta aí onde é que a gente encontra. Eu não tenho nem espaço no prato. Eu vou empurrar um bocadinho da turma. Turma, vem pra cá. Deixa eu cortar aqui, ó, vem cá. A turminha daqui, você viu que eles foram tudo, mas esse aqui ficou bravo, o pão de calabresa. Eu queria não cortar com dois garfos, tá doido. Eu vou só fazer isso aqui, ó. Pode, vem, faz se você quiser. Porque daí você fica comendo quando você conversa com o Marcelo, que daqui a pouco tem que sair, ó. Aí é, você vai embora já? Ah, daqui a pouquinho tem que ir, né? É. Como é que a gente acha você, Marcelo? Então, a gente tá agora no Tatuapé, né? Nossa. Pois é. É na Rua Serra de Botucatu, 1786. Inclusive, essas delícias amanhã já tá à disposição lá na loja. Tudo lá? Tudo lá na loja. Nossa. É. Com essa massa. Com essa massa, tá? Nossa. E também tem a massa de canjica também, que ainda tá lá, o pessoal procurando. É um sucesso, né? E mais essa agora. É o que você falou, aquela história do leite em pó? Isso. Na massa doce a gente consegue perceber um pouquinho no fundo da salgada sendo risco em leite em pó. Ela some, até porque o sal, ela cobre, né, aquele sabor de leite condensado. E no doce já não, porque entra o açúcar, né? Então fica aquele sabor de leite condensado. Verdade. Nossa, tá divino isso. Que é ótimo. Rede social te segue também? Rede social, Cozinha Chef Marcelo Nagata. Inclusive, a receita vai estar lá daqui a pouco também, né? E também quero falar pro pessoal que daqui uns 30 dias nós vamos estar inaugurando a nossa cantina na Moca também. Ah, que bom! Perdi de mim. Adorei por ali. A gente vai estar resgatando um pouco aí da cultura da Moca, né? Ai, que legal. Nós vamos montar uma cantina tarantela lá. Vem pra Moca, Belo. Boa. Adorei. Muito bom, tia. Eu tenho meus colegas que moram lá na Moca. Você tem bastante trabalho pela frente, viu? Obrigada, Bebo. E olha que pratinho maravilhoso. Deixa eu dar um beijo no Marcelo, querido. Tchau. Obrigada, viu? Deixa eu levantar. Pois é. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Beijo aí. São fantásticas. Até a próxima, viu? Muito, muito bom. Mas daqui a pouco eu volto pra terminar esse pratinho maravilhoso que o Marcelo fez pra gente. É uma delícia, né? Não dá pra perder, né? Tchau.